Seja bem-vindo ao canal Futibolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro videão desse sabadão, final de semana o pai trabalha, aqui é de domingo a domingo, meu sobrenome é trabalho, eu vou trazer pra vocês muitas informações, inclusive tô bem acompanhado hoje, a minha filhota, dá um bom dia pro pessoal filha, bom dia pessoal do canal Futibolaço, eu sou o Nino, seja bem-vindo aí galera, deixa o dedão no like, ajuda a gente bastante, se for novo no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue lá a gente no Instagram, tem um pouco que eu não uso essa camisa pra gravar aqui, camisa autografada por Tales Magno, minha primeira entrevista com o jogador profissional do Vasco foi com o Tales Magno, eu tenho essa camisa aqui autografada, eu guardo com muito carinho, inclusive vai virar quadro aqui no meu cenário, bom, dito isso, vamos trazer pra vocês uma novidade aí, né, minha parceira que tá de volta, 1xbet, hoje tem disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo entre Marrocos e Croácia, irei torcer para Marrocos e você quer fazer uma aposta em esportiva, 1xbet, parceiro do canal Futibolaço, se cadastra lá, use o meu cupom promocional FUTIBOLAÇO COM TEMUDO e comece a apostar seu primeiro depósito, eles dobram o valor. E também se quiser já deixar sua aposta casada hoje pro jogo da finalíssima amanhã entre Argentina e França, pode ir lá apostar, 1xbet, parceiro do canal Futibolaço, o link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar o vídeo com reforço, vocês não querem reforço? Então toma reforço aí ô miserável. O Vasco fez o anúncio oficial do volante Patrick de Luca, que agora, segundo informou a assessoria do Vasco, vai ser chamado de De Luca, não tem mais Patrick, agora é só De Luca. Entre ficar Patrick de Luca ou só De Luca, eu acharia melhor Patrick, né? Mas enfim, o nome artístico é do cara que eu tenho a ver com isso. Então vamos aí ao anúncio oficial do Vasco aí com o Patrick, vamos lá. O Vasco da Gama acertou mais uma contratação visando a temporada 2023. Trata-se do volante De Luca, de 22 anos de idade, que disputou a última temporada pelo Bahia. Ele é o segundo reforço que chega para fortalecer o elenco comandado por Maurício Barbieri. Natural de São Paulo, De Luca iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras e chegou ao Bahia, onde teve destaque e conquistou a Copa do Nordeste de 2021. Ficha do jogador. O nome dele é Patrick de Lucas Chaves de Oliveira, apelido De Luca, nascido dia 2 de março de 2000, completa 23 anos agora em março. Ele é natural de São Paulo, posição volante, clubes na carreira, Palmeiras, Bahia e Vasco. Títulos Copa do Nordeste de 2021. Trajetória do jogador, ele é cria da base do Palmeiras até o Sub-20. No final do Sub-20 ele vai para o Bahia para integrar o Sub-20. Vai muito bem no Sub-20 do Bahia. É lançado no Brasileiro de 2020 aí pelo técnico Daldo Cavalcante. Vai muito bem. O Bahia escapa do rebaixamento ali em 2020. O jogador se firma. 2021 dele é maravilhoso. Ele é eleito a revelação da Copa do Nordeste. O time é campeão com ele indo super bem. O 21 dele é ótimo. Já em 2022 ele oscilou na campanha da segunda divisão do Bahia. Ficou marcado por um lance lá de um gol que o Bahia tomou. De um escanteio bobo que ele cedeu. E a torcida pegou no pé. O Bahia tentou a renovação contratual com o jogador. Mas o negócio não foi adiante. E ele acabou optando em vir para o Vasco. Mano Menezes tinha pedido a sua contratação no Internacional. Mas ele optou pelo projeto do Vasco. E agora eu vou trazer para vocês aí. A galera que quer informações lá da Bahia. Eu vou trazer para vocês. O GE fez um levantamento com dois setoristas do Globo Esporte. Que cobrem exclusivamente ao Bahia. Trazendo relatos do jogador. Primeiro eu vou deixar com vocês o jornalista Pedro Tomé. Que é editor-chefe do GE da Bahia. Analisando o jogador. Se liga aí. Patrick teve um início excepcional na Série A de 2020. Sobre o comando de Dado Cavalcante. Vindo da base. Estreou num jogo contra o Atlético Mineiro. Por conta de desfalques. Atuou como líbero. E teve desempenho destacado. Tanto que acabou aquela temporada como titular. Em 2021. Seguiu em boa fase. Titular na campanha que terminou com o título da Copa do Nordeste. Depois disso. Começou a oscilar. Junto com o elenco. Que acabou rebaixado. Em 2022. Patrick seguiu como jogador útil. Foi titular em 46 dos 59 jogos do Bahia na temporada. Dos 59 jogos do Bahia. Ele só não jogou em 13. E alguns com certeza por suspensão. Lembrando que ele é primeiro volante. Mas acabou desgastado por alguns equívocos. Como no escanteio que resultou no gol de empate contra Londrina. Processo natural na maturação. É um jogador que tem bom passe. Dá qualidade na saída de bola. E compõe bem a marcação. Por outro lado. Recebe críticas. Pela falta de apoio ofensivo. É um jogador de 22 anos. Que fez apenas duas temporadas como profissional. E que tem boa margem de crescimento. Agora eu vou trazer para vocês. Já um depoimento também da setorista. Gabriele Gomes. Que também faz a cobertura do Bahia. A Gabriele Gomes disse o seguinte. Patrick é um jogador de 22 anos. Que viveu altos e baixos durante sua passagem pelo Bahia. Com poucos momentos bons e importantes. Chegou a ter uma temporada em alta. E foi campeão da Copa do Nordeste pelo clube. E eleito a revelação da competição. No mesmo ano. Renovou o contrato até o fim de 22. Acabou rebaixado com o Bahia. E disputou a Série B. Nesse ano. O presidente Guilherme Bilitani. Disse que recebeu propostas da Série A. E do exterior pelo jogador. Durante a competição. O volante chegou a ser vaiado pela torcida. Após falhar na origem do gol do Vila Nova. A torcida está. A torcida esta que sempre teve relação de atrito com o volante. Então é um jogador que teve muitos altos e baixos aí dentro do Bahia. E não chega ao Vasco com uma unanimidade. Lembrando que o Patrick de Luca vem para compor elenco. Ele não vem para ser titular. O Vasco acredita na margem que o jogador tem para evoluir. Ele tem 22 anos e tem potencial de revendar. Beleza? Deixa aqui embaixo sua opinião nos comentários. O que vocês acharam da contratação do jogador. Pois bem. O que eu já imaginava aconteceu. Não tem jeito. O Fluminense, como sempre, acaba ruendo a corda. E não adianta. Enquanto você não tem dinheiro. Você é dependente do sistema. E diferente de Vasco e Botafogo que manteram o pé. E falaram que não aceitavam ganhar menos que o Flamengo. O Fluminense se sujeitou ao chamado Flaferde. Que é o favorecimento ao rival. E aceitou a proposta do grupo da Brax Esporte. Se liga aí. Matéria dos companheiros do Esporte. News Mundo. Após tomar posse para o mandato do Fluminense do próximo triênio. O presidente Mauro Bittencourt comentou a situação do clube em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E afirmou que está perto de um acerto com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro em relação aos valores que irá receber. Algo em torno de 14 e 15 milhões. Aspas para o presidente do Fluminense. Mário Bittencourt. Estamos em discussão ainda. Vocês sabem nossa posição. Nossa posição é uma posição da diminuição da diferença que existe hoje. Estamos fazendo uma proposta que entendemos que o Fluminense vai estar bem posicionado. Remunerado com aquilo que o Fluminense acha justo do tamanho dos seus jogos. Estamos caminhando para fechar. Mas com valores muito acima do que o Fluminense iria receber na primeira proposta. Disse Mário Bittencourt. O caso. No início de dezembro, de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Jornal Extra. O Flamengo acertou com a Federação para receber 18 milhões e os outros clubes 9 milhões. No caso os grandes. Os pequenos iriam receber 2 milhões. Botafogo e Vasco recuaram e anunciaram que não assinarão o contrato nesses termos. O Fluminense também se posicionou contra. Desde então, os clubes seguem negociando. O que fez o Fluminense? O Fluminense está achando um negoçaço. Ele não se incomoda em ganhar menos que o Flamengo. Desde que na visão deles não seja muito. A Brax Esporte falou que só tinha 34 milhões de verba para poder dividir para os 4. E o Flamengo queria lá os tais 20 milhões, 18 milhões. E aí o que a Ferreira fez com a saída da dupla Flaflor? O Flamengo já acertou o valor deles. Se vocês quiserem, vocês podem ficar com a diferença. E o Fluminense viu sair de 9 para 14 e 15, o que ele vem ganhar. O Flamengo está ganhando entre 18 e 20. O Fluminense falou, pô, eu vou pegar aqui 5, 6 milhões de reais a mais. Estou dentro. Ele não se incomoda que o Flamengo ganhe mais que eles. Ele aproveitou que o Vasco e o Botafogo saiu fora para pegar uma fatia melhor. Se ele acha um bom acordo, a questão aqui não é valor. A questão é não deixar o Flamengo achar que ele é o rei do Rio e merece ganhar mais que todo mundo. A briga de Vasco e o Fluminense é essa. Eles até aceitariam o contrato com os 9 milhões, se fosse 9 milhões para todo mundo. O Fluminense não está entendendo o que está em disputa. É tentar acabar com essa imposição do Flamengo em cima dos outros. O Fluminense não liga que o Flamengo ganhe mais, desde que ele ache que ele ganhe um valor justo. Já Vasco e Botafogo não acreditam que todos deveriam ganhar o mesmo. Enfim, então mais uma vez, como já esperado, o Fluminense também, falei isso nos vídeos anteriores que eu falei sobre direitos de transmissão, tem que ficar pisando em ovo com o Flamengo porque eles são dependentes do Flamengo na questão aí do Maracanã. E Vasco e Botafogo, além de não depender do Flamengo para o consórcio, o Vasco tem São Januário, o Botafogo tem o Engenhão, e o Vasco conseguiu montar uma estrutura que ele sozinho consegue pegar a licitação junto a WTorre e a Legend. E hoje o Vasco também tem grana para não ficar choramingando dinheiro de transmissão do Carioca. Beleza? Então o Vasco e Botafogo conseguem manter essa postura. O Fluminense de contrapartida tem feito boas campanhas, tem montado times ok, mas aqui, jogando no limite do limite, e acreditando que vai chegar longe nas competições e botando dinheiro. Se o Fluminense capotar de forma precoce nas competições com investimento que vem fazendo, o rombo só vai aumentando. É isso galera, 1, 2, 3, Futebolazo, tamo junto família, na parte da tarde aí ó, 6 horas eu chego com o nosso segundo vídeo. E ó, 1xbet, parceira do canal Futebolazo, faz tua apostinha para o jogo hoje de Marrocos e Croácia, e também já pode casar tua graninha também para a Argentina e França. Valeu? Fui. Pinta aqui ó, primeiro comentário fixado. E aí, camisinha assinada pelo Taleco, gostado? Tamo junto!